Música Música O que é que você me ama, se me envergonha a pôrta, que por que é que é pronta? É a litoral, é a litoral. Cora de configuração e depois da minha vida não se lembra Eu lindico E depois da minha vida Se lhe descerou Vou lhe pôr Estava tal como Eu amargo Agora me sai E me tento parte Que me ame Me ame A desllamarte A desllamarte Pesavremio A me extensborda Sulambo